Fala galera, beleza? Ezequiel aqui para mais um vídeo com vocês Hoje estarei fazendo mais um vídeo de Clash Royale Bom, vocês podem ver aqui que eu estive subindo de arenas aqui Porque estava muito fácil E... Pra dar mais emoção, né? E... então bora lá Deixa eu clicar aqui, batalhar Estamos na arena 5, se eu não me engano, já Ó, com carinho tem esse negócio chato ali, velho Caraca, velho Eu vou perder esse daí, velho Desse daí eu perco Que isso, jovem? Cara, tem tudo isso daí, mano Ô, louco, velho Vamos, vai, 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 vai Cara, tá me tirando que ele tem isso daí Esse bicho é chato O bichinho chato da peste Puta merda, velho Caralho, borracha Eu tô pego Aí se eu ganhar Tudo de parabéns Boa, jovem Agora você se ferra Que erro que ele fez, hein? É muito burro Aqui, agora nós Comi A ideia do cara, velho Vai, morre Morre, morre É o... Aí, ó A gente já vai dar uma 3 coroa aí Só pra mostrar que a gente não tá de bobeira Dani Amo mais 30 Troféizinhos para nós É de 3, né? Não É 30 É... Batalha Batalhar Vamos fazer hoje Aqui Opa O cara ali O chavoso O rei delas Vou jogar contra ele Esperar ele jogar Vamos, querido Caralho, tu tá de putaria aí, meu Então, bicho, eu começo Tá muito cagão Sinceramente, não sei Se o que eu fiz foi bom Não vai Ah, vai Vai, flecha Vai, flecha Não, não Não, não Deixa Bom Puta merda, velho Olha o dano que eu vou levar Ah, não Não pode isso Vê se pode, gente Mano do céu, velho Que erro que eu fiz Fui um noob agora Puta que pariu Quer ver Quer ver que eu vou perder essa, mano Boa Pra lá Cara, eu vou meter três corações Eu gosto dele ser duplo por causa disso Daqui a gente ser abusado Sei lá Não adianta, cachorro Não adianta Ganhamos o do rei delas Fazer outra Meu Deus Mas é muita mensagem Bora lá Carinha level seis Tá de putaria comigo Meter aquele puxizinho aqui Eita Eita Pila, velho Isso que eu não gosto Não vai Não vai Isso É a moleque O que eu deixou o gigante chegar Cara Já vou meter três corões nele então A cara tá Oh Ih, rapaz Ih, rapaz Já tomou três coroas Pô, muito rápido essa daí, velho Deixa eu ver Eu acho que não é nessa arena, né Que ganha o corredor Eu acho mais o corredor, velho Que ganha a fúria É Abriu o baú da coroa Ó, canhão Catorze bombardeiros E quatro mini peca Mini peca é bom Eu não vou subir a level dessas cartas aqui Talvez mais pra frente eu suba pra Pra subir level Com certeza eu vou subir, né Pra As level delas pra ter level O cara já começou O agressivo ali Eu já gastei um monte de elexeiro Pra defender tudo aquilo dali Eu fui em boca aberta Eu sei Mas isso pode dar bom Como pode dar ruim Se o cara não defender Isso daí Dá bom Até que não foi Tão Tão Vamos gigante Aí foi Bola de fogo Olha que bola de fogo Gente Esse bichinho chato A mini peca Ai velho Que chato Esse treco aqui Ai velho Ela vai bater Culpa desse aplicativo Que eu baixei Que abre o negócio do lado Canhão é bom pra defender corredor Esses negócios Mas tem que ter um canhão O cara meteu o canhão ali Sei lá O que ele quis fazer Mas o cara é muito burro Não vai Não vai porque Não vai bater Ai ai Muito bom Cara Já ganhamos aqui O cara conseguiu defender Olha aí Que filho da mãe Eu vou dar três curando Esse cara ali Ah velho Eu achei que nós ia ganhar Já naquela hora Três coroas Aê Pô Achei que a gente já ia dar três coroas Naquela hora Mas não demos Não demos Buguei Dá de jogar mais um E aí Que cara Violento Tem um Cara aí Assistindo Eu não gosto de levar dano Eu gasto bastante Ele cheio Pra não levar um dano Cara Não sei por que é isso Olha lá Olha lá Que bonito O cara Leva o 4 Também Mete a Valkyrie Aqui E meteu o gigantão Aqui O cara já desistiu Será É isso mesmo Já desistiu Três coroas Mais três coroas Tá sendo muito fácil Essas batalhas Gente Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscrevam no canal Que isso vai Ajudar muito É Também Divulguem o canal Né Porque isso daí Vai ajudar Muito Para o nosso canal Crescer Então Fui Tchau 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 Tchau